Lisandra Costa foi eleita rainha da Micareta em 2012. Lisandra, qual a sua expectativa para a festa? Eu gostaria que você fizesse primeiro, nos dissesse como é que foi essa disputa, porque muitas mulheres bonitas e você evidentemente foi a escolhida. A disputa foi muito acirrada, todas as mulheres estavam muito bonitas, lindas, as mulheres feirenses em geral são lindas, mas foi uma disputa difícil, todas fomos bem treinadas, Edson Batista foi quem nos ensaiou, quem nos treinou, não nos lapidou mesmo que chegamos assim desajeitadas e ele nos colocou dignas de ser rainha de Micareta e graças a Deus eu fui a escolhida, porque tínhamos que escolher uma melhor, mas todas estavam dignas de ser rainha de Micareta. Como é que foram as fases da preparação para até chegar o dia do concurso, você ficou muito ansiosa, como é que foram os preparativos? Olha, foi uma semana de treinamento, a gente treinou durante toda a semana lá no Museu das Artes e foi assim, foi muito bom, na verdade a convivência com todas foi ótimo, as meninas, nós criamos um laço de amizade todas, foi muito bom, era uma competição, mas a todo momento a gente estava um cuidando da outra, uma preocupada, porque realmente foi uma convivência muito agradável. E no final das contas estávamos bem preparadas, porque os ensaios foram bem sérios e bem treinados e foi isso, o que vocês viram lá no palco foi tudo o resultado de muito ensaio. Você representa o Distrito de Humildes, a zona rural de Feira de Santana, como é que ficou o Distrito com a sua eleição? Ah, o Distrito está todo muito orgulhoso, graças a Deus, está todo mundo muito feliz de eu ter levado o nome de Humildes para a Feira de Santana inteira, todo mundo com muito orgulho, todas as mulheres estão muito exaltadas, porque eu vim aqui para homenagear todas elas, as mulheres de Humildes, que são lindas, as mulheres feirenses, todas, que eu acho que merecem esse valor, esse tipo de homenagem deve ser feita às mulheres, porque nós somos o centro do mundo, nós merecemos todo o glamour, toda a homenagem, porque nós somos belas, todas, todas as mulheres. Foi sua primeira experiência em concurso para participar de eventos como a Micareta? Olha, eu já participei do concurso que elege a Rainha Princesa do São Pedro de Humilde, mas eu fiquei em segundo lugar. E agora eu decidi enfrentar um desafio maior, que era a Micareta de Feira, que tem uma maior repercussão, que a Micareta é grande, repercute em todo o Brasil, e decidi vir para cá para tentar esse desafio e conseguir. E o que você espera da festa em si, né? Ah, o que eu espero da festa é que tenha segurança, que todos tenham muita prudência, que saiam de suas casas, com muito amor no coração, com Deus no coração, para que curtam em paz, para que seja só alegria. É isso. Elisandra, parabéns então e boa sorte nesse evento, nessa festa. Obrigada.